Agora, não seria possível imaginar, num futuro relativamente próximo, um processo de algoritmização dos sentimentos da criação? Não, sem dúvida, é o que está acontecendo. Na realidade, esse é o meu grande medo. É que, como as recompensas do mundo moderno são todas baseadas no desempenho algorítmico e digital, tanto no mundo privado, corporativo, até no mundo acadêmico, hoje em dia, eu sou de uma geração, curiosamente, que faz a transição do mundo acadêmico, onde a produção científica era não computável, porque, para a produção científica, que todo mês você tem uma métrica, onde as pessoas agora são avaliadas por uma métrica que não quer dizer absolutamente nada. porque eu escrevi um trabalho em 2009, 2010, que o Einstein e o Darwin não seriam pesquisadores 1A no Brasil, porque se você for usar o polinômio que é usado para se definir se você é A, B, C ou D aqui no Brasil, número de trabalhos, número de estudantes orientados, são todas métricas de economistas que jogaram para a ciência, pegaram um cubo e tentaram pôr dentro de uma esfera, que é o que os economistas fazem na maioria das vezes, como diz o meu caro amigo professor Beluso. O dia que inventaram os economistas, o mundo foi para baixo. Então, criaram uma métrica que gente como Einstein e o nosso querido Darwin nunca seriam pesquisadores 1A no Brasil, o Darwin publicou livros, nunca teve estudante. O Einstein publicou 5, cada um deles era um prêmio Nobel, ele merecia ter ganho 5. Só que o único aluno de doutorado do Einstein desistiu na metade, não aguentou o cara. E aí, como fica? O algoritmo do CNPq jogaria o Einstein lá para baixo, entendeu? Ele nunca poderia ser um professor universitário top aqui no Brasil. Agora, é possível imaginar que a inteligência artificial venha receber algum tipo de modelagem matemática que estabeleça beleza, felicidade, beleza? Não, tem uns doidos que já falam isso. Tem caras que dizem, não, nós encontramos o algoritmo do amor, tá? Vamos pôr no Tinder agora e você vai lá e responde as perguntinhas e te classifica qual é o seu ranking, porque hoje tudo é ranqueado, né? Até mesmo as obras de arte. E eu sempre conto essa história porque ela é muito interessante. Eu estava num encontro em Barcelona e um pesquisador espanhol demonstrou no meio do encontro um software que produzia sinfonias que soavam como Mozart. E era realmente, eu gosto de Mozart, o cara tocava o barato e você falava, não, foi o Mozart. Não há dúvida nenhuma. E todo mundo espantado, porque evidentemente era o computador compondo coisas que soavam com Mozart. Aí eu falei, por favor, pede para ele compor uma música dos Beatles. Aí o cara virou, não, não dá, porque o banco de dados é só Mozart. Eu falei, esse é o meu ponto. Se você pedir para um sistema desses que foi treinado apenas com set, um conjunto finito de obras de um único, vamos lá, Van Gogh, ele nunca vai produzir um Picasso e vice-versa. Então, o que é a alternativa que lhe sobra? Desculpa a gente interromper, mas o Picasso propriamente só era capaz de produzir o Picasso e o Mozart só era capaz de produzir o Mozart. Essa pergunta é muito comum e eu já respondi-la várias vezes. Vários compositores famosos, inclusive o Verdi, quando começaram a surgir concorrentes, porque o Verdi tinha uma forma de compor a ópera que era dele. Aliás, ele inaugura a métrica musical. Exatamente. O que é o mais impressionante, tanto nele como no Wagner, é que esses caras compõem com piano. E só duas semanas antes da ópera inaugurada na escala, o Verdi tinha acesso ao coral, aos cantores, à orquestra, mas tudo saía da cabeça dos caras com pianinho. O Verdi desenhava além de compor. Exatamente. Porque para cada pedaço do que ele compõe, ele já tinha uma cena. De certa maneira, eu não sou um músico profissional, ando longe disso, eu gosto muito de ópera, mas o que eu ouvi na Itália é que o Verdi criou uma arquitetura musical para as óperas. Ele tinha tudo isso, era uma espécie de fórmula, mas era uma fórmula de um gênio, de um cara. Agora, o Verdi compunha outros tipos de música, e se você pedisse para o Verdi compor, e ele compôs um reque, ele compôs sinfonias, se você pedisse para o querido Verdi compor outro tipo de música, ele seria capaz. Ele seria totalmente capaz, e ele faria inovações como o Puccini fez, como outros músicos clássicos eram capazes de fazer. Um sistema digital, se você travar ele, ele nunca mais faz mais nada do que aquilo que ele foi treinado para fazer. E aí E aí